Música Bancada PELPE considera a governacia antidemocrática no uso de regime ditadura. Se foi bancada a partir da libertação popular, deputada Maria Angelina Sarmento, de Rússia nem a declaração política e a plenária segunda nem a Teten, nono governo falha ou nem a compromisso no programa Sira, onde prejudica o Timor-Leste no futuro economicamente a mis princípio democracia no Estado de Reito Democrático, a fraco instituição Estado Eoin, nem a resistência à luta do interesse nacional, onde defende a soberania na independência nacional. Rússia, declaração política, né, pelo peatônia balanço com a nono governo constitucional, e o setor importante de Sira e a área política e não econômica, onde considera que o governo refere antidemocrático no uso de regime ditadura. Não no governo constitucional sai governo idade antidemocrático, onde transforma-se no regime autoritarismo. Oligarquia política e o Timor-Leste, onde respeita a soberania popular, maibê permite companhia Sira sócia democracia, nebê e Kusmae domina tebes funcionamento funcionalismo público. Rússia, governo idaneemos usa militar no polícia, onde impõe obediência ao si povo, nebê for soberania bacira. Situação idane caracteriza regime ditadura. A tamba questão, né, vice-ministro do assunto parlamentar Adéritu, que rejeita a declaração bancada pelo P, né, tamba tuir Adéritu, declaração refere, refleta, fale, para o governo anterior, nebê lidera Mossos e pelo P, tamba nono governo nunca implementa regime ditadura. O que é o governo antidemocrático? Auxinti idane, laia fatin, sala. O que é o envolvimento polícia e más forças de defesa para atuação? Nebê que tuir bancada pelo PNN é antidemocrático, ditadura. A anuém, tamba non é mais o bancada pelo PNN, bancada pelo PNN matéria, né, tem que roda fila, falo, vai ser, né, governação, cinco anos, o que é o senhor, né, recorre, né, beca, sira, presta, e o senhor, né, mandato de governação? E há cinco anos, ali, o último três anos, né, beca, refleta, prática, ainda, antidemocrático, partidarização, partidarização, ba, função pública. O criação, criação, vaca, se, né, beca, inventa, e há tempo, tempo, tamo, no evento, eleição. Mais que no NET, o vice-ministro NET, o governo da Sia Simona Fata tem crítica na sugestão do seu Parlamento Nacional, Sociedade Civil, no Académico Sira, saia nessa lição, ilha, rodejado ao desenvolvimento do povo na moristia. Luciana Meral, Agostinho da Costa, Xiamen. Apoio da Costa, Xiamen.